É o seguinte, o pessoal reclamando lá de Solonópolis que o prefeito Webston Pinheiro, não é o nome do homem? Webston Pinheiro estaria fechando escolas no município. Prefeito, pelo amor de Deus. É no lugar chamado Kangati, Kangati, a escola Santa Maria Gorete que o senhor está fechando. E dizem que ele já fechou duas e essa seria a terceira escola. Prefeito, pelo amor de Deus, prefeito, você está louco? Fechar escola, pelo amor de Deus, não se faz, a gente fecha é presídio. Os países estão fechando por aí, prefeito, são os presídios, não tem futuro. E ali fica só sendo depósito de preso. Estão lutando o povo para trabalhar, querendo alternativas diferentes. Fechar uma escola, prefeito, é crime. O senhor não faça isso. E outra coisa, o pessoal foi à rua protestar na frente da Câmara Municipal, protestar de frente da Prefeitura, da Secretaria de Educação, pela abertura da escola. Lá em Kangati, Solonópolis, escola Santa Maria Gorete. Então o povo pediu e nós vamos atender. Prefeito, volte atrás, rapaz. Cumpra suas promessas, seja homem. Reabra essa escola, os meninos não podem ficar. É a única escola da região. Você está louco? Cartão vermelho para o senhor, porque comigo é assim. Escreveu, não leu? Cartão com o meu, do pescoço para baixo. É canela! Abre essa escola! Abre essa escola! Abre essa escola! É isso, pelo amor de Deus!